Diana! Anda cá! Ana Borges! Diana, como é que te sentes a marcar o golo da vitória? Não me podia sentir mais feliz e com esta equipa isto é fantástico. O que é que tens a dizer aos adeptos? Tenho a dizer que foi um apoio incrível, aliás como tem sido sempre até agora e que neste momento nós sentimos ainda mais a falta deles e é realmente fundamental. Tati! Tatiana, como é que te sentes a ganhar o triplete? Muito feliz, muito, muito, muito feliz. Temos as melhores jogadoras, temos a melhor equipa, ganhámos, estou muito contente, muito orgulhosa. O que é que tens a dizer aos adeptos? Um grande obrigado a todos, um apoio incrível, incrível. O jogo todo, o jogo todo foi incrível. Eles empurram-nos para a vitória sempre, é incrível. Como é que te sentes a ganhar o triplete? Muito bem, venham mais três. O primeiro ano em Portugal correu muito bem. Correu muito bem. O que é que tens a dizer aos adeptos? Obrigada pelo apoio e que tornei a vir ao estado que a gente precisa de mais apoio ainda para continuar a ganhar mais jogos. Eu sinto-me fantástica, ou seja, ganhar o triplete pela primeira vez é muito bom, ainda por cima com o apoio deste público fantástico que nos puxou para cima. No entanto, também há que dar os parabéns ao Braga, que foi uma grande equipa. Fizeram também tudo para conseguir o golo. No entanto, nós marcámos e o que interessa é o resultado.